Música Fundada em 1764, St. Louis, no Missouri, é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos. Porta de entrada para o Meio Oeste, a cidade se estabeleceu como um rico entreposto comercial e importante centro agrícola. Sede do Centro de Inovação e Pesquisa da Bayer, St. Louis também abriga grandes escritórios de empresas como a Cagil e Singenta. Neste primeiro episódio do Exame Agro Internacional, vamos conhecer os Centros de Agricultura, Inovação e Pesquisa da Bayer na região de St. Louis. Música Nos Centros de Inovação e Pesquisa, são testados uma série de novos produtos, como novas sementes, ebricidas e defensivos. A Bayer prepara novas gerações de milho e soja mais resistentes às mudanças climáticas. Vamos conhecer! A Bayer prepara novas gerações de milho e soja para o sustentabilidade. Eles querem que growe a saúde, e compreendimento a saúde, e também querem que o que é certo para o ambiente. Música 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 Então, nós podemos esperar para esses storms de acontecer e tentar coletá-lo onde podemos, mas, se nós rodamos um helicóptero por esses fios, nós podemos fazer um pouco mais de pesquisa. Agora, nós estamos no terceiro, e estamos replacando os outros generos de fios. O que é muito legal é que nós temos três mais gerações que vem. Então, o terceiro geração está na fios hoje, e o que você está olhando são os povos que contém a tolerância de diferentes chemistries, e aí no próximo deles são os povos que são susceptíveis, então, os povos que não têm a tolerância. Então, se você olhar para o que vocês são os povos que eram os povos. Eles foram exprimei e eles estão completamente descoberados. Agora, você está olhando para os povos que foram exprimei com a mesma mesma chemistria e completamente survived, com não descoberto, e também não descoberto em os povos. A sustentabilidade tem ocupado cada vez mais espaço nessa agenda. Hoje, o mercado de insumos naturais, a base de bactérias e fungos, movimenta 13 bilhões de dólares por ano no mundo e deve dobrar de tamanho até 2027. Biofertilizantes e tecnologias que otimizam o uso da água também seguem em alta. A equação é uma equação super difícil, né? Na verdade, a gente está falando aqui de como a gente vai produzir 80% mais de alimentos em menor área disponível hoje. Então, para fazer isso, como é que você consegue adressar esses dois aspectos muito importantes, né? Como é que você faz tanto a questão de segurança alimentar, que é importante, como você faz a questão da segurança climática. E na segurança climática é a questão do carbono, né? Como você vai sequestrar carbono, tirar carbono da atmosfera. E a agricultura, na nossa visão, tem o grande potencial de ser parte da solução dos dois problemas ao mesmo tempo. Então, não é se segurança alimentar ou a segurança ambiental. É como a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. E, para isso, você precisa trazer a sustentabilidade dentro do teu negócio. Não dá para ser uma iniciativa separada, uma iniciativa de relações públicas. Tem que estar dentro do teu negócio, realmente. A gente precisa desenvolver o modelo de carbono para a agricultura tropical. E, ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo aqui nos Estados Unidos para a agricultura temperada. Mas é fundamental o desenvolvimento para as nossas condições lá do Brasil, né? Para a agricultura tropical, para as situações que a gente vive lá. E essas parcerias que a gente desenvolveu, principalmente com a Embrapa, mas com as outras universidades, com a Exalc e outras universidades, é para desenvolver focado na agricultura tropical. E, evidentemente, que a oportunidade no futuro, depois, é exportar esse conhecimento do Brasil para outras agriculturas tropicais no mundo. E, evidentemente, que a gente é muito bom. E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. E, evidentemente, que a gente tem esse conhecimento do Brasil.